É isso aí, agora sim. Tudo bem? Beleza? Sejam todos bem-vindos ao Powerhouse. Prazerzaço estar tocando com vocês aqui pela primeira vez. É isso aí. Parabéns DJ Todd. Todd, acho que é isso. Fez um set aí de música eletrônica, não sei exatamente. Acho que é Deep House, se não me engano, que ele tocou. Parabéns. Muito legal. Queria agradecer a todos aí sintonizados. Agradecer ao Renatão, ao Cristácio. O Renatão, Renatão, que fez aí o convite há muito, muito tempo. Pra mim aqui, vim tocar aqui na Powerhouse. Nunca dava certo de semana. Muitos sabem, é bem complicado de eu tocar. Eu já fiz uma transmissão ontem lá na DJ Spray. Hoje, que já tô fazendo aqui na Powerhouse. Mas é isso aí. É uma semana atípica essa, né? É isso aí. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos fazer um som pra vocês. Espero que vocês gostem do meu set. Se você não me conhece, eu sou o DJ Chalão. Vou deixar aqui o meu Facebook já de início. Se você quiser me adicionar lá no Facebook. Facebook.com.br Luiz Henrique Chalão tá lá no Facebook. Ou então curta a minha fanpage. Eu tenho uma fanpage lá no Facebook. É só procurar lá. DJ Chalão Mixing Live. É só apertar o botãozinho curtir. E aí você vai ficar sabendo aí. Vai chegar na sua linha do tempo. As minhas atualizações. Os meus sets mixados. Os projetos onde eu participo. É isso aí. Vamos que vamos. Como eu anunciei aqui na Powerhouse. Só toca house music. Mais atual. Acima de dois mil, né? Então eu separei algumas músicas assim. Bem atuais assim. Não são muito, muito lançamentos. Mas são umas músicas que eu realmente curti. Uns soulful houses que eu gosto bastante. Com bastante vocal. Adoro soulful houses com vocal. Aquelas vozes negras. Aquelas cantoras negras dos Estados Unidos. Muita coisa que é gospel. Muito bem. Os arranjos são muito bem feitos. Tem muito piano. Muito baixo. Bongô. Sabe? É esse tipo de som que eu gosto. Então eu vou fazer um set bem baseado nisso aí. Espero que vocês gostem. Beleza? Vamos lá. Vamos que vamos. Você está na Powerhouse. Com a mixação de um dos seus sub-dítulos. A conexão de Powerhouse. Agora. Mais um set. Produção e mixagens. DJ Shalom. Vamos lá. 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 Música Since I met you, I've begun to feel so strange Every time I speak your name You say that you are so helpless too That you don't know what to do Each night I pray, there will never come a day When you're loving, take your love away If you feel the same way too, then I wonder What it is, I'm here for you With you, baby With you, with you, with you, with you, babe Don't need those things that used to bring me joy Cause you made me such a happy boy And honey, you'll always be the only one for me Meeting you was my destiny You can be sure I will never let you down When you need me, I'll be your own And honey, you'll always be the only one for me Having made you special With you With you, baby With you, baby With you, with you, with you, with you, babe And honey, you'll always be The only one for me Having made you special With you, baby With you, baby With you, baby With you, baby I wanna know my baby With you, baby With you, baby With you, with you, with you, babe I walk around with my heart in my hands Hey, I walk the streets as long as I can Baby, I used to sing ba, 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 ba But right now I feel so good I say la, 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 won't you give me up, won't you let me down Just let me still and carry me on Down time, skip a beat with my heart, girl Hey, you've got my heart in your hands Oh, baby, you know I love you, baby Baby, you know I need you, baby I love you, girl I'm falling, girl I need you, need you, need you, baby Baby, I need you, need you, need you, baby Oh, girl Yeah, yeah Hey, I'm falling All the house And I feel so good I'm falling Legenda Adriana Zanotto 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 Se inscreva no canal. 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 Telma Marques. Thelma Marques. Beijo pra você Thelma, feliz aniversário Muitas felicidades pra você E muita música boa Na sua vida sempre É isso aí gente, fiquem com EducaVG agora Na sequência aqui na Powerhouse Valeu gente Fiquem com Deus, tchau tchau